Quer fazer um favor de me explicar o que significa tudo isso? Eu quero saber a verdade. Esmeralda, você vai ficar chateada comigo. Eu... Eu tava enganando você. Eu menti pra você. Eu tava fazendo coisas escondidas de você. A minha mãe tem levado o José Rodolfo. Então naquele dia que eu não encontrei meu filho aqui, ele tava com ela, não tava? Meu filho tava com ela, não tava? Responde, Rosário. Tava. Ela veio aqui, pediu, insistiu muito, eu acabei deixando ela levar. É porque ela queria conquistar o seu Rodolfo. Ela queria que o menino ficasse assim, apegado a ele. E aí ele... Ele acabasse fazendo as pazes com você, Esmeralda. Oh, minha filha, minha filha. Vamos e venhamos, olha. Eles são os avós do seu filho. A gente tem que ser justos. Tem que entender. Mesmo que o seu Rodolfo tenha vindo aqui com aquela arrogância, com aquele orgulho todo. Dá pra ver que o menino conquistou o coração dele. Me perdoe, Esmeralda. Eles queriam ficar com o menino mais um pouquinho. Nunca mais. Permita que levem um menino, Rosário. Ninguém, ouviu bem? Ninguém. Você vai lhe perdoar? Claro que eu vou lhe perdoar, Rosário. Eu penso que isso aconteceu outra vez. O meu filho é só meu. E só minha mãe pode vê-lo. E aqui em casa. Ele é só meu demais, nem bem, Rosário. Pode entrar.